Fala noventistas, aqui é o Noj e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 90. Nos anos 90 foram muitas as propagandas que nos fizeram gostar da publicidade brasileira. Era muita criatividade, carisma e principalmente campanhas muito engraçadas. E boa parte disso se devem aos garotos ou garotas propagandas dessas marcas, que até viraram celebridades na época. Mas por onde andam essas pessoas que fizeram tanto sucesso naquela década? Vamos atrás disso e vamos contar tudinho pra vocês. Então se você já é um momentista, já dá um peteleco no like aqui embaixo. E se você for novo no canal, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. Tem vídeos novos de segunda a sexta-feira pra você. Bora lá! O nome verdadeiro dele é Sebastião Fonseca, mas ele ficou conhecido como Sebastião da C&A. E não é pra menos, ele foi garoto propaganda de mais de 2 mil comerciais da loja de roupa C&A. Você não perde por esperar O ano todo vai ter oferta C&A No abuso e use vai ser fácil comprar O difícil vai ser Quero ver você me acompanhar Abuso e use C&A As campanhas que começaram no início de 1990 e foram até 2010 exigiram muito do Sebastião. Ele passava semanas gravando comerciais, viajando pra inaugurar lojas, dava palestra pra funcionários E conta que já chegou a ficar 10 horas dando autógrafos num único dia Sebastião virou mesmo uma celebridade Mas os anos passaram, o contrato com a C&A chegou ao fim E aos 53 anos de idade ele mora com a família e os dois filhos numa casa de alto padrão Sebastião se afastou dos comerciais e hoje é empresário Ainda segue uma rotina diária de treinos de dança E atua na sua própria ONG que oferece oficinas de dança, literatura e teatro pra jovens carentes E ele também investe na carreira de cantor Chegou até a lançar um disco Outro hit da época foi uma série de comerciais que mostrava um tiozão, né? Achando que tava abafando com uma novinha no elevador Cê lembra, né? Sobe Obrigada Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham Você é nova aqui no prédio, né? Aham Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim Ah Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa Não por acaso, o Roberto Arduin ficou conhecido como o tio da suquita Não teve jeito Ele se tornou um ícone da publicidade brasileira E até hoje é reconhecido nas ruas pelas campanhas da suquita No ano passado ele voltou, dessa vez pra promover o refrigerante em cápsula Mas o comercial recebeu muitas críticas do público Tá quente aqui, né? Aham Meinha alta e tênis de skate Que moderno Refrigerante em cápsula Cê viu? Muito moderno Não Se um dia você quiser ir lá em casa e experimentar Nossa, não, obrigada Algumas coisas podiam dar uma modernizada, né? Roberto, que até então tava sumido, né? Das propagandas Seguiu a vida fazendo poucos papéis na TV e no cinema Atuou também como diretor, mas sua maior e mais constante participação mesmo é no teatro Formado em arquitetura e urbanismo, também trabalhou em projetos nessa área ao longo dos anos Atuou em inúmeras peças de teatro pelo Brasil afora e volta e meia ele tá em cartaz principalmente em São Paulo Já a garota que aparecia também nos comerciais com ele tá ainda mais afastada dos holofotes O nome dela é Michelle Macri É casada com o chefe de cozinha hoje em dia, tem um filho de 5 anos e obviamente não é mais uma menininha Ela está com 40 anos de idade José Valle entrou pro mundo dos comerciais de uma maneira muito inusitada Ele era motorista da produtora que decidiu fazer um comercial pra Kaiser sem que ela tivesse pedido, né? O tal comercial de risco pra tentar ganhar um contrato com a marca Como precisava ser uma coisa de baixíssimo custo, né? A produtora pegou os profissionais, o pessoal que trabalhava ali mesmo na própria produtora pra atuar no comercial Inclusive o José, o motorista que participou E ele obviamente era o mais desengonçado, obviamente o mais engraçado E justamente isso que deu muito certo E deu certo mesmo O famoso baixinho da Kaiser ficou durante 24 anos como garoto propaganda da empresa E produziu mais de 80 comerciais Há 10 anos longe da cervejaria que o consagrou O baixinho leva uma vida boa e tranquila no Guarujá Curtindo a praia Administrando os imóveis que ele comprou na época dos comerciais E viajando bastante Apesar da aposentadoria, ele disse que voltaria sim a fazer comerciais Mas só se fosse da sua tão amada cerveja Kaiser Quando o assunto é publicidade noventista, não tem jeito Eles sempre tão lá, os gordinhos do DDD Entre 1998 e 2000 foram dezenas de comerciais Com os três simpáticos garotinhos com roupinha colada e muito carisma A campanha deu tão certo que eles estavam cada semana num programa de TV diferente De H com o Luciano Huck até entrevista exclusiva no programa do Jô Eu ligo, eu ensino pra você como é que fala com ela no telefone Você se liga, você já leva uma vantagem que você já diz Aqui é o D do DDD Mais de 20 anos depois, cada um dos três meninos seguiu caminhos diferentes E todos eles estão afastados da grande mídia João Francisco D. Amarelo se formou em medicina veterinária em Pirassununga e atua na área Felipe Rimério D. Verde se formou em engenharia mecatrônica e também trabalha na área Já o D. Vermelho é o Vladimir Eita mundo pequeno, porque curiosamente ele se tornou meu amigo pessoal A gente trabalhou juntos numa empresa do ramo automotivo Ele também se tornou engenheiro e trabalha na área da qualidade dessa empresa Quem também fez muito sucesso nesse ramo de comerciais da área de telefonia na época Foi a sósia Mirinda Ana Paula Arósio, você lembra? Não importa o tamanho da sua empresa Ela pode ser grande como ela Ou pequena como eu Não importa mesmo, a sua empresa pode aproveitar a ideia 21 nos horários que ela mais usa A cada dois minutos você fala mais um de graça Fala dois e ganha mais um Fala dois e ganha mais um Lembra você do pequenininho? A ideia de ensinar é melhor pra mim Embratel, com você hoje e amanhã O nome dessa garotinha que só tinha 3 anos na época é Rafaela Romolo Que hoje tem 18 anos e é estudante Rafaela também está longe da TV, focada apenas nos estudos Mas tem um contrato com uma agência de modelos E pretende voltar a atuar nessa área quando terminar os estudos Pra fechar nosso querido e genial Carlos Moreno O cara que tanto nos alegrou, nos divertiu nos comerciais da Bombril Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia O Bombril Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber Que Bombril limpa tudo Custa pouquinho, tem mil e uma utilidades Nova essa não Por isso eu resolvi não dizer nada Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar Porque senão eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito E daí eu perco essa boquinha Muita gente não se lembra, mas Moreno também fez sucesso no programa Rá-Ting-Gum Com o engraçado Euclides e sua cobra Sílvia Era uma vez uma menina que gostava de se raspar pelo chão Ah, que concreto Ela não gostava disso não? Hum, que menina estúpida Também atuou ao lado de Jô Soares em Vivo o Gordo Fez teatro e explodiu como um simpático cara que nos fez gostar de propaganda de produtos de limpeza na TV O contrato com a Bombril encerrou em 2004 e a partir daí Moreno foi garoto propaganda de diversas outras marcas Atualmente ele tem 65 anos e continua na ativa Seu trabalho mais recente foi para o Serasa e sua nova plataforma para limpar o nome da galera na praça Oi meninas, tudo bom? Olha, eu pensei que nunca ia encontrar algo que limpasse tão bem quanto... É, vocês sabem, mas as coisas mudaram Agora as donas de casa não são mais donas de casa São as donas da coisa toda E para conseguir falar com elas eu preciso ser mais digital Não, não só vira casaca É que eu entendo de limpeza Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Relembrado desses garotos propagandas, esses comerciais que não deixaram saudade Se você curtiu, compartilha esse vídeo, ó Manda pra frente, manda num grupo pra um amigo Eu tenho certeza que ele vai curtir e você vai ajudar o canal 90, beleza? Ó, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal E não fecha esse vídeo sem se inscrever, beleza? Você pode me seguir também no Twitter, Facebook, Instagram Os links estão aqui embaixo, é só clicar, seguir lá e a gente trocar uma ideia Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!